E aí galera do Youtube, hoje vou trazer pra vocês os melhores jogos de zumbi, parte um para PC fraco, então larga o dedo do like e se inscreve no canal, e eu vou colocar os requisitos de cada jogo, vai me dar mais um trabalhino, mas vai valer a pena se você a apoia com seu like. E se inscrevendo no canal então sem mais enrolação vamos para o vídeo. The Oak Dead é um jogo de ação, aventura, survival, horror e drama. The Oak Dead é uma aventura gráfica, jogada a partir de uma perspectiva de terceira pessoa, com uma variedade de ângulos de câmera, Lee Everett, trabalha com um grupo desorganizado de sobreviventes, para se manter vivo no meio de um apocalipse zumbi. O jogador pode ser capaz de olhar para um personagem, falar com esse personagem, ou se eles estão carregando um item, oferecê-lo para o personagem, ou perguntar-lhe sobre isso. Left 4 Dead é um jogo, multiplayer, cooperativo de survival, horror e tiro em primeira pessoa. Estes sobreviventes vivem num ambiente de pandemia apocalíptico, onde terão de enfrentar hordas de infectados a quase todo momento, enquanto que, variavelmente, aparecem outros cinco chefes infectados especiais com habilidades especiais e únicas que poderão ser controlados pelos jogadores em alguns modos de jogo. Left 4 Dead 2 é a continuação do popular jogo de tiro em primeira pessoa, baseado em ação cooperativa, desenvolvido pela Valve. O jogo dá continuidade à franquia, inserido novos elementos à jogabilidade sem alterar a dinâmica de jogo. O cenário pós-apocalíptico do primeiro jogo retorna, mas com novas locações e personagens. Numa época não muito distante da atual, um vírus misterioso se espalha rapidamente entre os humanos, transformando-os em zumbis psicóticos com sede de sangue. Entretanto, alguns sobreviventes lutam para se manter vivo no meio de todo esse caos. Resident Evil 3 Nemesis é um jogo eletrônico de survival horror onde o jogador controla o personagem na perspectiva de terceira pessoa para interagir com o ambiente e inimigos. Gil Valentini é a única protagonista e personagem principal controlável do jogo, com outro personagem também sendo controlável por um breve período. Resident Evil 4 é um jogo eletrônico de survival horror de tiro em terceira pessoa. A história de Resident Evil 4 segue o agente especial do governo dos Estados Unidos Leon. A jogabilidade centra-se na ação e tiroteios envolvendo multidões de inimigos em grandes áreas abertas. Balas afetam os inimigos especificamente onde são atingidos. Tiros nos pés podem fazer os inimigos tropeçar, enquanto tiros nos braços podem fazer eles largarem suas armas. Resident Evil 5 teve uma recepção em grande parte positiva, apesar de ter sido frequentemente criticado por problemas com seus controles, além de receber queixas de racismo. Por ter zumbis negros, os jogadores podem usar um grande número de armas além de realizar ataques corpo a corpo. Ferindo um inimigo com uma arma de fogo, muitas vezes faz com que eles cambaleiem. Zumbi Blocks Em Zumbi Blocks, você está encarregado de exterminar todos os mortos vivos que encontrar pelo caminho. Essa cidade feita totalmente de pequenos blocos foi dominada por esta praga sedenta por sangue e você é o único capaz de salvá-la. Caminhe pelos cenários para caçar as tais criaturas, enquanto procura novas armas e até mesmo medicamentos para manter o seu personagem em segurança. Dead Island é um jogo eletrônico de survival horror e ação-aventura em primeira pessoa. O jogo consiste em se sobreviver em uma ilha de mundo aberto infestada por zumbis. O jogo começa na manhã após uma grande festa quando os quatro personagens principais são acordados com uma ressaca por uma voz no sistema de emergência que os ajuda a evacuar o hotel. Lá eles descobrem que a população de ilha foi infectada por um vírus que os transforma em zumbis. Land of the Dead o jogo coloca você em um mundo pós-apocalíptico, no qual somente os mais fortes conseguirão sobreviver aos ataques dos zumbis. A sua única saída é conseguir resolver os mais diversos quebra-cabeças apresentados pelo Land of the Dead. E galera o vídeo está acabando, mas se você gostou do vídeo vai gostar muito, mas dos vídeos anteriores e dos vídeos que vai vir então se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e comenta qual vídeo você gostaria de ver no canal sobre PC fraco ou outra coisa. Então até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri